Música Salve rapaziada, aqui quem fala é o Alex1020 Começando mais um vídeo no canal pra vocês Hoje tem uma surpresa que nós vamos fazer com ela Quero ter minha merda que vai dar Vai dar merda, vai dar merda E galera, hoje nós vai Hoje vai ter uma trollagem que eu vou falar pra vocês Galera do céu, quero ver a reação dela galera Qual será que vai ser? Galera, se vocês acompanham a nós aí Deixa seu like, inscreve no canal aqui embaixo Comenta aí galera, vamos ver a reação dela Oi, eu tô ansioso Galera, eu vou falar pra vocês a trollagem que é Tá curioso? Eu também tô Galera, a trollagem hoje vai ser A trollagem é tomando suco com ovo Vai dar merda, vai dar merda Ela vai ficar puta Galera, ela vai quebrar esse copo Escuta só o que eu tô falando pra vocês Ela vai quebrar esse copo Ela não tacar esse copo em mim né rapaziada Quero até ver a merda que vai dar Galera, vocês que acompanham meus vídeos aqui Se inscreve no canal aqui embaixo Deixa seu like aqui pra fortalecer o canal Pra motivar a fazer mais vídeos pra vocês Eu tô ansioso Então vamos que vamos rapaziada Pra trollagem Bora Falou Salve rapaziada Bora fazer o suquinho com ovo pra ela Vamos ver a reação dela Vamos ver a reação dela O B, O B, O B Vamos ver a reação dela rapaziada Toma O B? Qual que foi santo? O que você colocou nessa bolsa de suco? Suco normal o que foi? o que que foi nossa mano que que você colocou nisso não coloquei nada não é suco normal o que que você colocou Alisson nossa mano suco de laranja é suco de laranja não é laranja é tudo laranja podre então só pode nossa senhora que laranja podre suco natural oi tá ruim você tá gosto de ovo você colocou o ovo podre nisso não é nossa que nojo mano não coloquei não é suco normal oi nossa toma 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 não vou beber isso não bebe você senão eu já tô bebendo meu oi nossa mano é que o que que você pôs nisso Alisson nossa dor de cabeça o que que você pôs nisso não coloquei nada não é suco normal oi tá com gosto de ovo que gosto de ovo se nossa se tiver ovo aí Alisson não tem ovo não não tem ovo que tem ovo nessa porquice toma suco e agora aí você vê que eu peço na sala da sua mãe e quando você fica que você cuspiu ah então bebe agora aí eu tô bebendo aqui trouxe um do seu para mim não é deixa eu beber o teu você bebe o meu então não toma aí o seu a bosta tá até mais laranja e jovem e aí E aí e aí e aí oi oi